Fala pessoal, beleza? Aqui é o Frankl e seja bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos estar reagindo aqui ao tip, né? Ele deu uma detonada aí no Playstation 5 Pro, né? Tirou um sarro aqui e provavelmente uma indireta pro Lord, né? Onde na thumb tá assim, é tipo... Algo do tipo, cadê os 33 Teraflops, não era 33, enfim, né? Então vamos ver aqui, o título é, Playstation 5 Pro confirmado com apenas 16 Teraflops Vamos lá Tá um pouquinho acelerado, tá pessoal? Deixa eu pular aqui essa parte Camisetas e tal Mesma camiseta aí, fechou? Tamo junto aí Bom, vamos lá, quero comentar aqui sobre, foi oficializado agora O poder do Playstation 5 Pro com relação a Teraflops, né? 16.7 Teraflops para o Playstation 5 Pro Frustrando a expectativa aí Pegando todos os rumores e jogando na lata do lixo É como eu já falo, né? Na época, desde a época da Mebral Que eu já comentava sobre eles Acarrapando o rumor e tudo mais Que isso aí faz todo mundo cair no cavalo E é isso Óbvio Nem sempre, cara Tem rumores aí que se confirmam, cara Ou Quando não é exatamente aquilo que falaram Passa muito perto Que nem dos, sei lá Quatro jogos que iam, da Microsoft Que ia chegar no Playstation Todo mundo acertou que era quatro Só teve, acho que, dois Insider Que acertou exatamente os quatro jogos Os outros erraram por dois Ou um jogo, entendeu? Mas no geral, os rumores Teve rumor também dos 16 Teraflops Tem determinadas coisas que, durante a geração, mudam Então, por exemplo Eu lembro de alguns casos, assim Vamos supor Foi anunciado Eu acho que é um jogo Acho que se não me engano Chama Black Desert Tipo alguma coisa assim Tem esse jogo Eu vou dar um exemplo pra vocês Esse jogo, ele foi anunciado para o Xbox Se não me engano, ele foi o primeiro no Xbox E na época, o desenvolvedor falou Sei lá, nesse jogo Ele vai ser no Xbox A gente não tem planos Pra lançar ele no Playstation 5 E aí, pessoal Daí eu também fiz vídeo na época E tava lá O desenvolvedor falou Que não tem planos pra lançar o Playstation Essa é a notícia do momento Ponto Aí passa dois anos Lá, um ano, dois anos Aí o desenvolvedor anuncia o jogo Ah, a gente vai fazer pro Playstation 5 também Pro Playstation 4 na época, né A gente vai se lançar pro Playstation 4 também Aí, os idiotas Eles iam lá e pegavam os vídeos do passado E falavam Ah, você mentiu Não, eu menti Tá ligado? Não tem mentira alguma O desenvolvedor, na época Falou que não tinha planos pra lançar o Playstation Ponto E depois, né Ele fez a coisa pra Sony e tudo mais E acabou por lançar o jogo lá também Não é eu que menti Ou alguém mentiu Mudou os planos durante a geração Normal isso acontecer Mas explicar isso pro Brasil é difícil Outra coisa é o cara Ficar pegando rumor de Insider Que falou não sei o que no fórum Não sei aonde E ficar fazendo flame Martelando em cima disso Como se fosse uma verdade absoluta A gente já viu vários rumores aí Caindo por terra E mais um deles aqui, né O Playstation 5 Pro, né Confirmado aí pela Brand, DF, né E aqueles que se confirmaram? Fontezinha da galera 16.7 Terafops Muito abaixo do que era aguardado Do que era especulado Pelos fãs de Playstation Metade, né, praticamente Dos rumores e tudo mais, né Tem vídeos e postagens Dos caras gravando Mais de 30 Teraflops Seria o dobro disso aqui De poderio, né O que mostra mais uma vez Que é um videogame Um super valorizado, né O preço tá muito acima Do que realmente vale Ainda mais em um console Sem mídia física E aí você vai juntando Várias coisas, né O Playstation 5 Pro Sem a mídia física inclusa Você tem que comprar a parte O leitor Ele já bate com toda aquela Todos os fãs de Playstation Que falam que amam a capinha Cheirar a capinha Ai, eu amo capinha Não sei o que Blá, blá, blá Ou seja, pra eles Não é só 7 mil, né Tem o 7 mil mais O preço do negócio, né Do negócio E aí você começa a fazer conta, mano É simples Tem que fazer conta Primeiro E eu acho muito estranho A gente estar no Brasil E ver gente normalizando O preço de 7 mil Em um videogame Calma aí, né Ah, alguns perguntaram Se fosse a Microsoft Lançando o Series X Por 7 mil reais O Series X 2 Por 7 mil reais Eu não ia pagar mais nunca Não pago, mano Não pago 7 mil reais No videogame Eu acho que Eu não sei Eu acho que eu estou vivendo Num país Que todo mundo é milionário, né Não é por ser Eu vou viver na Suíça Na Uruguela O que é que está acontecendo? Tá ligado? É um absurdo 7 mil reais no videogame Ainda mais no videogame Que eles estão prometendo Agora mais uma vez Idas e vindas Não sei o que Blá, 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 blá Eu estou vendo a galera Na internet Tentando justificar esse preço Os caras pegando lupa Os caras falaram, não, dando zoom Zoom 200 Olha aqui, a gente vai dar um zoom aqui E aqui você vê O negócio Mano, vocês estão de brincadeira Né Vamos supor, eu tenho o Playstation 5 Eu não vou nem citar esse box nesse momento Eu tenho o Playstation 5 aqui Tá Paguei na época Acho que 4 mil que foi Paguei 4 mil no Playstation 5 Se eu vender ele hoje Usado Usado assim, né Bem pouco usado Se eu vender ele hoje Por 3 mil Enfiar em algum jogo Pra valorizar um pouquinho É muito, né Se eu vender o Playstation 5 Acho que novo Acho até Até 3 e pouquinho Acho que já está 3,500 3,300 Acho que já viu novo Então usado Vender por 3 mil Você tem um cupom ainda Mas enfim Vamos supor que eu consiga a arte De vender por 3 mil Pro meu Playstation 5 Aí eu vou comprar O Playstation 5 Pro Aí eu vendi por 3 mil Eu tenho que juntar mais 4 mil reais Mais que o dobro do preço do videogame Né Ainda vou ter que comprar O leitor E aí o suporte vai deixar ele Acho que na vertical Que não vem Cara, investimento muito alto Pra quê? Pra eu chegar num jogo Eu vou chegar no Alan Wake Que eu já zerei, por exemplo E detalhe Um detalhe muito importante Vou comentar ainda Vou chegar no Alan Wake Aí eu vou lá no Alan Wake Pra ver Uma sombrinha melhor Um reflexo melhor Eu já falava isso Desde a geração passada Pra mim as empresas Que lançaram os videogames De meia geração É fazer o cliente de otário Mas Você por exemplo Apoiou, né Fez lá 6 é maior que 4 Porra Eu sempre critiquei Essa porra De videogame de meia geração Nunca E também Isso aqui pra mim Não é novidade Porque a arquitetura Do console é a mesma Né Aumentou um pouquinho De Teraflop ali E tal Um upgradezinho básico Mas era absurdo A galera tava esperando Eu não sei O feeling que eu percebo É que a galera do Playstation Tá tão incomodada Com esse negócio Do Xbox é mais poderoso Tão tão incomodada Há 4 anos Inclusive Tão até comparando Tão tentando comparar Um console De 7 mil reais De 2024 Com o console De quanto que tá No Series X Hoje Uns 3 e pouquinho De 3 mil e pouquinho De 2020 De 4 anos atrás Tão tentando fazer Essa comparação Tá ligado Tipo assim Pra ver que Realmente Não é impressão A análise que dá pra ser feita É que na verdade Aquele papo de A gente não liga pra poder A gente só quer jogos Isso era tudo balela Na verdade Ele sempre se incomodava Isso sempre machucou O fã do Playstation Na verdade Nem é pra ele se sentir incomodado Porque quantas gerações O Playstation foi mais fraco Desde o lançamento Do primeiro Xbox Todas as gerações Do Xbox foi mais potente Né Já errou O Xbox One Era mais fraco Que o Playstation 4 Só o One X Foi mais forte Que o PS4 Pro Mas o Xbox One Era mais fraco Que o PS4 Não sei se a minha pessoa Deu lançar um Guide Gen mais poderoso Que ela fez com o One X Também Isso aconteceu Isso me lembra Na época do Playstation 4 Pro Também Foi assim Lançar o Playstation 4 Pro Em 2016 E aí o One X Só saiu um ano depois E o One X É o console mais poderoso Da última geração Da geração passada E isso incomodou muito eles Tanto que eles mudaram As narrativas E tudo mais Eu vou inclusive Achar uma matéria Pra mostrar pra vocês Precisa de jogos Vou achar aqui Aqui Achei aqui a matéria Isso aqui Na época que saiu Até então O One X Ele não tinha um nome O One X Ele era habilidade De Xbox Scorpion Project Scorpion Vou botar na tela Nessa época A conversa Era essa aqui Xbox precisa De mais jogos E não de mais Teraflops Então o cara Fez uma matéria Aqui é até engraçado Quando ele cita jogos Da Sony Ele fala Horizon Zero Dawn Yakuza Zero Niú Kindle Hearts Nier Automata Persona 5 Olha a listinha Exclusiva que o cara fez Yakuza Zero Vem com Xbox Kindle Hearts No Xbox Nier No Xbox Persona 5 No Xbox É, mas para o contexto Que você usou Para se defender De, ah Quando eu falei Era válido Porque o bagulho Não tinha saído No Playstation Só saiu dois anos depois A maioria desses jogos Só chegou anos depois No Xbox Então na época Estava valendo Contar como jogo exclusivo Entendi Só é válido para você Então Isso aqui foi muito interessante Na época Quando a Microsoft Lançou o console One X Que bateu O PC 4 Pro E tal E essa questão De precisa de mais jogos É válido para o Pro É a mesma coisa A diferença Que você só quer Enxergar aquilo Que você quer Criticar Quantas vezes Eu falei aqui Não adianta Lançar videogame De meia geração Se não tem jogo E nessa época E nesse mesmo período O Xbox Estava um completo Lixão Com relação aos jogos Simples assim A propaganda Mas o que as pessoas Estão criticando Que precisa De jogos As pessoas Estão criticando É isso Alisson Zero Dawn De 2017 É o remaster De não sei o que Cadê os jogos Cadê eles? Não tem mais cobrança A mídia não vai mais Cobrar jogos Cadê as matérias? Playstation 5 Pro Playstation 5 Não precisa de mais Teraflops Seja mais jogo E realmente E realmente Tendo em vista Que eu liguei Playstation 5 Nessa geração É muito pouco Muito pouco A Sony Ainda mais Se pegar A first part Dela Porque a Sony Ela está sendo Pouco carregada Nessa geração Por causa de alguns Acordinhos Que fez Com Ah A Sony Tive 2 Acordinhos A Microsoft Também está lançando Nada de exclusivo Me fala aí Dois exclusivos De peso Que ela lançou Esse ano Dois de peso Que ela lançou Esse ano Dois jogos exclusivos Não adianta Falar Call of Duty Não é exclusivo Eu quero Exclusivo Dela O que ela lançou Só o Real Blade 2 Eu estou forçando Ser de peso Ainda por cima E vai lançar O O Indiana Jones Que vai sair Para o Playstation Em 2025 As empresas Estão tudo Uma merda Não é só A Sony Não Esse é o problema Dele Do Duffy Do Drake Esses são caras Que só batem Em uma plataforma Ela não sabe Bater em duas Se as duas Estão uma merda Estão tudo Uma merda Por que você não Para e olha Minha ideia Te desafio Se você ver Esse vídeo Te desafio Abre essa porra Em live É o caralho Faz um vídeo Dedicado Porque depois Você exclui A porra da live Faz um vídeo Dedicado Abre a minha ideia E vê o que eu estou jogando Independente de ser ou não Exclusivo Eu jogo aquilo que eu quero Primeiramente Né O Ronin por exemplo Eu não joguei Porque eu não achei interessante O Final Fantasy Caguei também Eu joguei aquilo que eu queria Joguei Stellar Blade Astro Bot Helldiver 2 O que pra mim Era de interessante Além do The Last of Us Que era o upgrade Eu testei o modo Sem volta E não gostei Eles não entenderam O que está acontecendo E cara Playstation 5 Pro Na minha visão É um console Totalmente descartável Igual foi o Playstation 4 Pro Igualzinho Playstation 4 Pro Foi o bagulho mais Inútil Eu tinha o Play 4 Pulei para o PS4 Pro Um console inútil Podia ter que continuar No PS4 assim Normal Tranquilo Nada do que eles Prometeram ali Eles conseguiram entregar O 4K Lembra? Que teve toda aquela Aquela treina Do 4K fake Não sei o que Blá 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 Aí veio o PC Aí já estão falando Em 8K Aí agora já recuaram No PS5 Pro Aí já não tem mais Não estão falando Tanto em 8K 8K Vocês já viram Preso na televisão 8K Vocês tem noção Eu não sei Como eu falei Eu acho que esse povo Tá perdido Vocês estão perdidos É tanto Vocês estão tanto Fissurados Em fórunzinho Em comentário De vídeo Vocês estão fora Da realidade Então assim Eu como dono De PS5 Mas eu não uso Para o PS5 Pro Óbvio Eu não sou otário Se alguém Ah tio Eu vou patrocinar Para você fazer um vídeo E tal Beleza Agora eu tirar Meu pulso Não é nem funder Porque eu tiro um centavo Para fazer um upgrade Para eu Nesse ponto eu concordo Se alguém quiser dar Como o Kroosch falou Que se ele receber Ele vai dar Beleza Mas também se não ganhar Não vai fazer diferença Eu não vou comprar Do meu dinheiro Entrando num jogo Que eu já zerei Porque a maioria é só jogo antigo Para ficar entrando no jogo Eu já zerei Para ficar lá Olha aqui Tem um negocinho aqui Pelo amor de Deus Para complementar aqui também Eles estão É internet é demais Eles estão vazando Essa imagem aí Do Alan Wake 2 E colocaram o selo aqui Do Series X E do PS5 Pro E aí para você ver O reflexo O reflexo em cima do carro Olha no Series X E olha no PS5 Pro Só que já foi descoberto Que na verdade Isso aqui é uma postagem Foi veio de uma postagem Original dessa imagem Veio de uma postagem Do Jacob Freeman Sobre Com o Ray Tracing ligado E com o Ray Tracing desligado E aí óbvio Os sonistas Os fãs de Playstation Já aproveitaram Para fazer essa montagem Para fazer a gracinha deles Na internet Mas tem um comparativo Do Alan Alista de Bit E você olha lá Realmente No modo Fidelidade O reflexo do PS5 Pro Realmente é bonito Mas é só No modo 30 FPS No modo 60 É borrado Igual os outros Videogames Ninguém vai querer jogar A 30 Acredito eu Além disso Eu já deixei acelerado Ele ainda acelerou o bagulho Ou seja Eu vou depender Do que ele falar Porque não está dando Para entender nada Esse cara não é de escala Claramente Não tem noção de escala Ele fala É tipo Os caras Eu vejo isso Muito no mercado financeiro A galera não consegue Entender o market cap De uma ação De um ativo Que é tipo assim Para você pular De 2 para 4 Dobrar É muito mais fácil Do que você dobrar De 30 para 60 De 20 para 40 É muito mais No mercado por exemplo É muito mais fácil Você pegar uma moeda Uma moeda Um ativo Que tem um market cap Não sei se vocês vão entender Isso que eu estou falando Mas enfim É o exemplo que eu pensei Vamos supor Tem um ativo Com um market cap De 10 milhões de dólares Se alguém injetar Mais 10 milhões de dólares Você cobra o valor Mas se tem um ativo Que está em 1 trilhão Tipo o bitcoin Para ele dobrar Ele é 2 trilhões Ele tem que injetar Mais 1 trilhão Então é muito mais chão Para chegar naquele ano ali Então é óbvio Você pular ali De 2 teraflops Para 6 É uma coisa Agora se você pular De 9 teraflops Para 10 teraflops Para 30 Peço desculpa Pessoal Tô com a garganta Muito ruim Não, a proporção Não é tão simples Você desenvolve proporção Em valores menores E maiores Tem que achar essas pessoas E parabenizar elas Porque eles acertaram Para caralho Tem mais aqui também Tem muitas coisas Que os caras pegaram E teve vídeo do Edu 30 teraflops O outro aqui Mataram o Xbox Bomba no Criar O PSC do Pro Confirmado Que também está muito bem Na garganta não Então assim Raiparam para caralho Esses teraflops aí Raiparam para caralho Ah, tem 33 teraflops E quer o equivalente Uma placa Não sei o que E começar a fazer conta Porque aquela placa Que chega nos 36 teraflops Ela custa tanto PS5 Pro Então vocês vão ter que Reduzir essa conta aí Agora Porque não eram Os 38 teraflops Que vocês estavam Então Raipando É bem isso que isso Eu, na minha opinião E não vale o big rate Pela diferença Pela que eu estou vendo Por exemplo O próprio Alan Wake No moderate racing Você vai continuar jogando 30 FPS Cadê a galera do CS100 O Starford foi uma bomba A 30 Cadê agora Vamos passar a plana Para 30 FPS O PS5 Pro Tá ligado Então enfim No final O dinheiro é seu Você faz o que você quiser Mas eu Sete Mas nem se fosse Xbox Sete mil reais Vocês estão maluco Vocês perderam a noção Da realidade Ainda mais pelo que é entregue Óbvio Se a gente estivesse falando Num negócio Que está entregando Um bagulho Ultra masterpica Da parada Produto mais premium Ali e tudo mais Do seleto Porque tanto é Que tem placa de vídeo Que custa isso Óbvio Tem um público para isso Agora Pelo que está sendo entregue Está muito super valorizado É Sony É Sony fazendo As jogadas Elas sabem Com esse público Elas sabem Que os caras idiotas É otário Então ela mede mesmo Mede no rabo dos caras mesmo Nossa Mas sem dó Sem dó Sem piedade E aí tem várias coisas Que dá para abordar Por exemplo Os caras Não Porque agora Eu vou jogar esse jogo Aqui com um gráfico melhor Não sei o que Para comprar Raytracing melhor Cara Todo aquele papo Que eu escultor Eu tinha há anos Para que eu vou comprar Um Xbox Series X Que é o mais poderoso Está lançado Do PS5 Pro Para que eu vou comprar Um Xbox Series X Eu posso montar Um PC melhor Para rodar melhor Eu faço Termino esse vídeo No mesmo questionamento Para que o PS5 Pro Você pode montar Um PC muito melhor Ou agora não vale Porque é sempre assim Para o Xbox Vale usar qualquer tipo De argumento Para não comprar um Xbox Porque eles têm Essa militância Não compre um Xbox O meu negócio é Eu quero jogar Xbox Foda-se você Tá ligado E cada um Jogo que quiser Se você quiser comprar Playstation Compra Só estou dando a minha opinião Do que eu faria Do que eu vou fazer Que é não investir Num Playstation 5 Eu já tenho um Playstation 5 Eu já tenho um Playstation 5 Eu já tenho um Playstation 5 Pro Ah, pode jogar um Allomate com um Raytracing A 30fps Com um reflexo melhor Do jogo Já zelio eu tenho Max Já fiz 100% As DLC Tu cagando Allomate Tá ligado Você não tem A Sony não tem nem Um roadmap Você não tem nem um capado Você fala assim Não, a Sony está muito bem organizada Esse ano São esses jogos Ano que vem já está tudo programadinho Aqui, não sei o que Já tem aqueles anúncios Não tem A Sony está completamente perdida É volta e meia Bom, para o ano que vem Tem o Death Strand 2 E o Ghost of U-T Se tem outra coisa Eu não estou lembrado aqui Mas acho que não De confirmado Esses dois O pessoal fala Não, não Faz um contratinho Com uma empresinha Não sei o que É um concorde ali Puta, mas o Itá Tá triste, mano Na realidade é essa Triste a situação Se eu for pegar os caras Que fizeram até um meme aqui Deixa eu mostrar aqui Um meme dos first players Da Sony desse ano É first players São jogos produzidos pela Sony Não sei se vocês sabem a diferença É engraçado É que ele fala isso Mas na época do Forza Horizon Até o Forza Horizon 3 A Playground não era da Microsoft Mas contava com um jogo exclusivo O Halo Todos os O Halo não Os Gears Todos os Gears ali De 360 Não era a The Qualition Que hoje Produz o O Gears Era a Epic Mas podia contar Como um jogo exclusivo O grande Triple A do Xbox 360 Entendi Entendi Aqui você já errou Aqui você já errou O Primeiro Tá faltando O Helldivers 2 Que foi o estúdio da Sony Que produziu Pra início de conversa Segundo O estúdio da Sony Participou do desenvolvimento Do Runin Tá faltando aí Se eu não me engano O Lego Não foi Aí você Caralho Aí é o que eu falo Pra ele tentar ridicularizar Ele bota o Lego Que não foi o estúdio da Sony Que desenvolveu Foi o estúdio do Lego A Sony só vai distribuir o jogo Pro Playstation E quem vai distribuir também Além de desenvolver Quem distribuiu o jogo A Lego vai distribuir Na plataforma Da 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 Nintendo Astrobot Beleza Esse aqui Beleza E o Concorde ali Foda-se Fechou Tinha que fechar essa merda mesmo Tá entendendo isso aí Mas enfim Vamos ver aqui É Sendo que quem vai distribuir o jogo Não é a Sony Pro Nintendo Switch E o estúdio que fez Não é o estúdio da Sony O máximo que a Guerrilla fez Foi dar ali um suporte Com relação A história de personagem Etc E tal Otimizar jogo Pra tentar Rodar no Switch Porque o Switch Tem dificuldade até Pra rodar essa porra Dessa merda aí Então assim Os jogos da Sony Os jogos da Sony Mesmo Forço vários Cara Foi um negócio Trágico Trágico A única coisa Que ela tentou Se agarrar É Pega o jogo Do Mamaco Tenta fazer um exclusivinho Não sei o que Um outro joguinho ali Tudo saindo pro PC Também Agora eles tem a ratinha De PC Mas você esqueceu Do Helldives Esqueceu do Ronin Também teve Teve ali O estúdio da Sony Que desenvolveu Junto com a Caralho Qual o nome do estúdio Que fez lá Também o Ronin Cara É a Team Ninja Acho que é a Team Ninja E mesmo assim Cara Aí o que que O Microsoft Bota Vai botar Hellblade 2 Aqui De exclusivo Só o Astro Bot Já é melhor Que o Hellblade 2 Tudo Praticamente Talvez não em gráfico Porque o gráfico Do Hellblade É realista O nível é muito baixo Nível de argumento Nível de jogatina E tal É até desanim Falar Mas o galera Gosto que eu comendo As paradas Ficou observando Eu fico olhando E eu falo Meu Deus do céu Vai jogar Esse videogame Vai jogar Porque é muita Conversa Fiada Muito blá 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 Não sei o que Tem que ter que ter a Flop Blá 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 Eu acho que no final Eles estão sentindo ainda Muitos da Activision Blizzard Isso aí cara Eu entendo Que muita gente Não caiu a ficha ainda Tá ligado Vou bater nessa treca Pode Pode Preparar Para você não escutar Muito isso ainda Isso aí Foi um negócio Assim Tão grande Que o primeiro momento Quando o Microsoft Anunciou a compra Da Activision Blizzard O primeiro momento Era a negação Ninguém estava acreditando Aí depois Veio A Sony vai dar o troco Veio aquele Agora a Sony vai lá Vai comprar A Rockstar Vai comprar Ideias exclusivas Não sei o que Blá 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 Vai inventar Aí começar Aí começar A vida não é bem assim Eu sempre bati na tecla Que a Sony Deveria ter deixado Essa porra de lado Foda-se Entendeu O jogo não funciona assim A Microsoft desenvolou 70 bilhões Para comprar a empresa Agora a Sony vai fazer o mesmo O mercado não funciona Assim A Sony não tem O poder de fogo Que a Microsoft tem E aí depois Eles perceberam Passam um período Perceberam Que a Sony Não ia dar o troco Ela não tem cacife Para dar um troco Desse tamanho De comprar uma Activision Blizzard Uma empresa desse tamanho 70 bilhões Então por exemplo A Microsoft comprou Spyder Crash Magic Coach Todas essas franquias Call of Duty World of Warcraft Warcraft Enfim tudo Starcraft É tudo a Microsoft agora Então sentiram muito Isso Como acharam Que a Sony ia dar o troco Ela não deu o troco Entrou comprou Comprou umas empresinhas Nada a ver Já vendeu Algumas já faliram Não sei o que Blá 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 E aí depois passou Para a fase De falar que tudo Activision Blizzard é ruim Os caras que tem Milhares de jogos Centenas Dezentas Centenas Alguns joguinhos Ali da Activision Jogados na conta Sempre gostaram de Crash Sempre gostaram de Gord Sempre gostaram de não sei o que Agora aí eles passam A falar que é tudo lixo Tudo da Activision é lixo Uma pessoa fez um teste Um negócio E não sei o que Nem eles conseguem Nem eles se convendem Nem eles acreditam nisso E depois passa para a fase De nossa Uma pessoa fez um negócio Vai estar ali E não sei o que O código vai se pagar Blá blá E começa Aí fica toda essa merda Mas se você tiver O mínimo de senso E simplesmente olhar E falar assim Cara Brutal Isso que aconteceu na indústria Brutal Pegar que 74% Das vendas Do Cod Foi no Playstation E os outros 26% É somando PC E Xbox Difícil Por isso que a gente Fala que Imagina Se a Sony Chegasse assim Cara Eu sei que muita gente Iria talvez Obviamente Comprar o Xbox Para poder jogar o código Porque gosta Talvez não saísse Do Playstation Mas se a Sony Desse a louca Como eu falei Nos meus vídeos anteriores E falasse assim Mas pessoal A gente vai remover Os Call of Duty Da loja A gente não quer mais Parceria com nada De vocês aqui Nenhum jogo De vocês Da Activision Boom Remove tudo Sim Muita gente Iria talvez Migrar para o PC Para o Xbox Mas a maioria Iria permanecer No Playstation Imagina O tanto De prejuízo Que a Microsoft Teria Cara Acho que se eu fosse Presidente da Sony Eu faria essa louca Tá Você vai comprar Beleza Não quero mais jogo Nenhum aqui A não ser que Tivesse que ficar Por causa de contrato Mas eu tiraria tudo Ah Você ia falir o Playstation Não ia falir Pode ter certeza Que não ia O prazo Médio e bom prazo É um negócio Monstro Monstro Mas Vai exigir muito Dessa galera emocionada Imediatista Que a gente tem como De 33 Será foto Do dia Para a média Você vai falar o que Mas é isso aí Beleza Bom Acabou o vídeo dele Pessoal Enfim Eu faria isso Eu faria esse movimento Completamente arriscado Fala assim Tira Tira tudo Iria fazer uma reestruturação Na divisão Playstation Diminuir gasto de produção Diminuir A porra toda Entendeu Iria tirar os jogos Eu queria ver como é que a Microsoft Iia fazer Para levantar Será que ela ia agariar tantos Milhões de usuários de Playstation Que ia abandonar A gente nunca sabe Enfim Bom Comenta aí embaixo O que você achou Tiff destruiu o Lorde Comenta aí embaixo No vídeo Deixa o like Compartilha Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis